Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ainda que eu tenha os pobres, tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Nada disso valerá. Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, eu não sou muito boa pra falar em público, então eu escrevi. Bom, eu vou falar muita coisa que você disse aí agora, né, sobre Deus em nossas vidas. Eu queria usar a nossa união, assim, eu vou usar como se fosse uma metáfora, como se fosse uma viagem, tá? Vou dar um exemplo. Hoje começamos uma nova viagem em nossas vidas, com um novo destino, onde você é o copiloto, eu a comissária e Deus nosso comandante, e o Miguel, nosso primeiro passageiro. Digo uma nova viagem, pois ela teve de ser interrompida 18 anos atrás. Foi uma longa parada. Tivemos que parar pra fazer uma manutenção, ou seja, amadurecer, passar provações, enfim, o necessário para que no momento certo essa viagem pudesse ser continuada. Sei, meu amor, que essa nossa viagem não será fácil, que haverá turbulências e que muitas vezes teremos que parar para descer as máscaras de oxigênio. Mas lembre-se, Deus está no comando. Sei que teremos que nos empenhar a cada dia, falar quando as palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem. Quero ser seus olhos quando a visibilidade não estiver boa, e fazer-o lembrar que nosso destino é lindo. Talvez precisamos fazer uma revisão, mas prometa auxiliá-la e ser o seu apoio, manter a fé, ser sábia e perseverar em oração. Uma vez eu li que se o primeiro e último pensamento do seu dia for uma pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus mandou um presente. O amor. E foi esse amor que tanto pedi em minhas orações. Sim, tive que me preparar para sua chegada. Aprender a lidar comigo mesmo antes de pedir alguém. E tudo é no tempo de Deus. Mas você chegou e foi do jeitinho que eu sempre pedi. Você é meu príncipe encantado. Mesmo que esse príncipe seja de forma de churro. Mas a história da Fiona e do churro é que não deixa de ser uma história de amor, não é mesmo? Só cabe a mim cuidar de você com zelo e o presente de Deus. Amando-te, respeitando-te, respeitando-te, sendo fiel na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Te amo. Bom, inicialmente, eu queria citar uma palavra da Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala que para tudo na vida é um tempo. A gente começou na nossa adolescência, 14, 15 anos. A gente namorou, a gente ficou junto. Mas houve um momento em que a gente teve que separar. Separar para amadurecer. Separar, igual você falou, para a gente fazer uma manutenção na nossa vida. E isso foi feito. E há 18 anos atrás, você foi meu primeiro amor. Você foi a primeira pessoa da minha vida ao qual eu olhei, me apaixonei e senti que o que todo mundo falava que era amor era verdade. E essa pessoa era você. E aí, 18 anos passaram. E eu nunca mais te vi. Nunca mais sequer fiquei sabendo de você. Mas houve um dia, através de redes sociais, você apareceu. E por que você apareceu? Porque eu orei muito a Deus. Orei muito a Deus. Eu sofri demais na minha vida. E eu pedia para Deus que se não fosse para ser uma pessoa como você, que não fosse mais. E Deus me falou que em março, do ano seguinte, isso iria acontecer. E foi no dia 4 de março. E foi num dia bem difícil para mim. Porque no dia 4 de março, eu me acidentei de moto. Eu caí de moto, numa velocidade de mais de 150 km por hora, num barranco. E, pelo amor de Deus, eu não sofri nada. Não quebrei nada. Não arranhei nada. E quando eu estava naquele barranco, lá você me chamou para conversar. E eu fui até meio rude, né? Porque eu estava numa situação bem difícil. Mas eu falei que após eu dar a volta de moto, meus amigos, a gente conversaria. E a gente conversou. Você me convidou para assistir um show do Roupa Nova. A gente assistiu. Sua mãe. E ali, eu não tive dúvida. Deus tinha me enviado você. Aquela pessoa que eu mais pedi. E hoje, a gente está aqui, a gente planejou tudo isso. A gente sonhou tudo isso junto. A gente escolheu cada momento que vai acontecendo aqui, que vai acontecer. Eu quero te dizer que eu te amo muito. Que você é uma mulher maravilhosa. Você é uma mãe maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é a mulher dos meus sonhos. Você é a mulher maravilha da minha vida. Você é minha parceira de vida. Eu queria cantar uma música Cantada em palavras O que eu quero te dizer Me sinto tão amado e sou faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma fonte sobre um rio de dor Minha vida, um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor O mundo me desmarcou A tempestade que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Estou me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora minha mulher Me sinto tão amada e sou faz bem Amada e sou faz bem E tudo que o céu hides All the faces and the skies O amor 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 I need you here And all I want Is for you to see You belong here Welcome home Welcome home I need you here Welcome home Welcome home I need you here Welcome home Welcome home We need you here We need you here Welcome home Oh-oh-oh-oh-oh-oh Mmmmm-mm-mmmm AAAAAAAAA O something!!! Wake up hangover FABWO Aienia Bah há háh Tchau. 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 Tchau.